Eu acho que é importante, e aí eu destaco na questão da paternidade, que é extremamente importante. Hoje a gente vive um período extremamente corrido, né? Às vezes até a gente tem o aspecto de que o dia não tem mais 24 horas. E mesmo o dia tendo 24 horas, você não tem as 24 horas disponíveis. Porque naturalmente o corpo precisa de pelo menos 8 de sono. Aí de 8 de sono, a sua empresa já quer mais 8 também. Já temos 16. Sobrou-se apenas agora 8 horas. Que é aquele intervalo em que chega do serviço, antes de ir para o serviço. E os dias estão passando rápido. Mas esse contato, e essa conversa, e esse diálogo, essa troca de ideia, é uma das coisas que eu sempre procurei valorizar. O Samuel, tem 18 anos, hoje, ele não teve tanto tempo quanto a sua pessoa tem hoje. Quando o Samuel nasceu, eu tinha 20 anos. Então, era extremamente jovem, já trabalhava, mas estava em uma pegada de 20 anos, de fazer as coisas, correr atrás. Então, nós percebemos, eu e a minha esposa Silvia, a gente percebe que nós não temos tanto tempo quanto deveríamos. Mas o tempo que foi dado, a gente procurou dar com maior qualidade. Então, muitas vezes, não é o tanto de tempo disponível, mas é a qualidade de tempo oferecida. E aí, se você não tem tanto tempo disponível, que o disponível que você tenha seja de extremamente qualidade, seja qualitativo. Então, a gente sempre, pelo menos da minha parte e da minha esposa, dentro do núcleo familiar, a gente sempre incentivou essa conversa, o diálogo, a interação. E isso é importante para a criança também, em todos os sentidos, né? A comunicação, o desenvolvimento da fala, da questão cognitiva, da socialização. Então, esse aspecto de já novinho, já começar a dialogar e ter essas palavras, olha, eu te amo, puxa, muito obrigado. Isso acaba conquistando o nosso coração, é demais.